Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Ferroviária e Corinthians Quinta rodada do Campeonato Paulista de 2016 A Ferroviária, primeira colocada do Grupo C com 9 pontos Vem de vitória 3x0 no Red Bull Brasil Encara aí o Timão, o Timão primeiro colocado do Grupo D 100% no Campeonato 4 jogos, 4 vitórias Vem de vitória 2x0 no São Paulo E a Ferroviária já saiu jogando por aqui Se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais Campeonato Paulista, Libertadores E lá vem a equipe da Ferroviária aqui pela esquerda Vem puxando pelo meio, João Paulo A batida Cássio Fim, o goleiro do Timão Cássio vem jogando aqui na esquerda Com o Endo, o Endo para a Luca Luca dá dominada E o João Paulo por aqui na cobertura Renato Javier um pouco mais à frente Aperta a marcação da Ferroviária e fica com ela Aperta a Almirana Vem transalentinha em Potaki Quem sabe um belo lance Bela bola para Juninho Tocou na frente Mas o Thiago Adan vai bater para o gol Espaul Macássio É escanteio para a equipe da Ferroviária Chegou bem, chegou firme Thiago Adan encheu a bomba E Cássio mandou para o escanteio Um escanteio aqui pela esquerda O Wesley na cobrança Capricha garantindo Mandou lá dentro Onde o bate rebate Cássio Firme por aqui Danilo Danilo perdeu para o Wesley Mas o Timão Conte Não acaba Vem trabalhando o lançamento Aqui na frente Mas forçou muito É apenas tiro de meta Para a equipe da Ferroviária Grupo C galera Que tem aí como líder A equipe do Aldax E a equipe da Ferroviária Enquanto São Paulo Está apenas em terceiro E lá vem a equipe da Ferroviária Para manter essa primeira colocação Para se garantir aí Classificada as quartas de final No final da décima Quinta rodada Luca Luca para Romero Romero para Bruno Henrique Lá vem o time do Timão João Paulo Mela bola para Thiago Adan Quem sabe agora? O pelo lance Vai segurar a bola por aqui Bem Bem mal O domínio por aqui Cássio vai cobrar o tiro de meta Finalzinho de partida Um jogo difícil Um jogo bem truncado Iago 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 está com a bola Toca aqui para Elias 1x1 Elias Seleção e acaba o primeiro tempo Por aqui Ferroviária 0x0 Corinthians Também 0x0 E o Timão já saiu jogando Pessoal Peça a todos Por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos No Paulo Estão Continuem Forças Aqui no canal A batida Para fora A batida De Bruno Henrique Apenas tiro de meta Para o Corinthians Opa pessoal Tiro de meta Para Ferroviária Ferroviária Que subiu Como campeão Da Série A2 Vem aí Fazendo um campeonato Muito bom Três vitórias Em quatro partidas Só perdeu Na estreia Rodriguinho Rodriguinho Taca a bola Esperar a passagem Dos companheiros Tocou aqui na direita Para Fagner Fagner mandou lá dentro Tira a zaga A bola vai sobrar Aqui com o Endel O Endel domina Vem fazer a jogada Vai tentar uma jogada Aqui pela esquerda Lançou Bruno Henrique Bruno Henrique Taca a bola Tentou o cruzamento Corta a zaga Romero dominou Bateu para o gol Na trave Explode na trave Quase o gol do Corinthians Pressão Quem sabe Agora o Pacão Primeiro Não 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 Bruno Henrique Perde mais uma Grande chance Quase o gol Do Timão Por aqui O Timão Está em cima O Timão Está pressionando Mas por enquanto Está 0x0 No placar A linha ferrou viária Tiago Adan Dominou Quem sabe Um belo lance Achou João Paulo João Paulo Dá com ela Aqui pela direita Vai tentar Um belo lance Aperta a marcação Firme a marcação Do Corinthians 41 do segundo tempo Danilo Elias Elias para Rodriguinho Quem sabe Agora Quem sabe Um belo lance Lançamento Lá na frente Hugo Segura e segura Firme o goleiro Da ferroviária Já estão Nos acréscimos Pode ser o último lance Da partida O Esclay Tentou um dois Bem Fagner na cobertura Firme Fagner É agora Rodriguinho É agora Ou nada Lá vem Rodriguinho Para a direita Tem Vanderson Na marcação Rodriguinho Daquela segurada Vem puxando Para o meio Tocou para Fagner Fagner Dominou Tentou Passa e pela bola Para Danilo Girou Vai bater Para o gol Bateu para o gol Bateu para fora E acaba o jogo Por aqui Ferroviária Zero Corinthians Também zero E é isso aí galera Essa grande partida Do Campeonato Paulista Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Para comemorar os próximos vídeos Paulistão Libertadores Outros estaduais E muito mais E é isso aí galera Canal 2018 Que o melhor time É o seu Tchau